Salve galera, beleza? Gameplay de hoje, The Outer Worlds. Vamos aqui fazer uma parte do game que eu já estou um pouquinho avançado, eu fiz algumas lives aqui no canal inclusive. Eu vou jogar e eu vou conversando com vocês, meio que fazendo digamos assim uma espécie de review do game. Estou falando para vocês o que eu estou achando, alguns aspectos interessantes, então vocês podem avaliar se vale a pena ser um jogo interessante para vocês ou não é. A gente sabe que esse game aqui é um RPG, muito parecido com os RPGs da BT, o Fallout. Na verdade, a galera da Obsidian foram os caras que criaram o Fallout New Vegas. Então se você conhece aquele game e gostou, é um prato cheio. Em geral, se você gostou do Fallout, se você gosta de Fallout, eu acho que você vai curtir esse game. Eu fiz várias lives aqui no YouTube, muita live principalmente no Mixer, quem puder seguir lá no Mixer, o endereço está na descrição do vídeo. E eu estou com algumas novidades aqui pessoal. E primeiramente, naturalmente, quando eu faço uma gravação no YouTube, por mais que a gente consiga botar uma qualidade razoável na live, aqui no YouTube a gente vai poder conferir a qualidade gráfica do game de uma forma bem mais satisfatória. O vídeo fica muito mais legal do que quando a gente faz em streaming. Pessoal, eu estou utilizando algumas modificações de um arquivo engine do jogo, que tirou alguns efeitos, alguns efeitos de blur e tal, uns borrados. Eu gostei mais assim, eu estou gostando mais assim do visual do jogo. Na descrição do vídeo eu também vou deixar essas notificações do arquivo, se vocês quiserem deixar o game de vocês assim também. Eu achei que está mais limpa a imagem, está mais bacana. E vamos então começar aqui a jogar. Eu estou aqui em uma cidade, em um planeta, evidentemente. A gente tem vários planetas nesse jogo. Diferentemente do Fallout, a gente não tem um grande mapa aberto. A gente tem vários planetas, e esses planetas têm mapas razoavelmente grandes. Não é nada muito exagerado, mas é que são várias localidades diferentes. Então é uma pegada um pouquinho diferente do Fallout. Mas no geral ele é muito parecido, viu? Só que está muito bem feito. Então eu estou nessa missão aqui, deixa eu mostrar para vocês o nosso personagem aqui. A gente tem menus aqui dos nossos seguidores, eu estou com esses dois seguidores. Eu tenho mais seguidores, é bem completo os menus, eu posso mexer nas armas deles, armaduras. A gente tem levels, enfim, skills que podem ser adquiridas para eles, para eles ficarem mais fortes. E a gente também tem uma parte bem interessante, que eu achei bem legal isso aqui, porque geralmente nos jogos da Bethesda, isso aqui vem depois como um mod. Aqui já vem incluso, eu posso configurar o comportamento do nosso companheiro. Então assim, a distância que ele fica da gente, o tipo de arma que ele vai usar, se melee ou arma de tiro à distância, se ele vai ser agressivo, se ele vai esperar o Mandela atacar, essas coisas. O mapa aqui, claro, esse aqui é o mapa da cidade somente, mas aqui eu queria mostrar para vocês que é o diário. A missão que nós estamos fazendo é a seguinte, olha só, Rádio Monarca. O informante prometeu descobrir a localização dos produtos químicos que Finesse precisa. O problema é que ele não nos forneceu a tempo e não deu qualquer explicação. Viaje para a Monarca, encontre o informante e obtenha os dados. Olha só. Finesse entrou em contato com o informante por meio de uma conhecida caçadora de Monarca, chamada Nioca. Ela frequenta o Yacht Club em Angra Estelar. É aqui que nós estamos, Angra Estelar. Por isso procure-a lá. Para vir a Angra Estelar, velho, eu tive que fazer um monte de coisa já, isso aqui já fiz umas quantas quests, está tudo registrado em live e tal, mas o jogo é bem legal. Enfim, vamos seguir. Eu não sei o que vai falar agora, mas vamos seguir. Os diálogos desse jogo, pessoal, espetaculares, tá? Isso é uma característica. É bom gostar de diálogo, tá? É bom gostar de ouvir os diálogos e tentar explorar as diferentes possibilidades. Vou abrir aqui, começar esse diálogo e depois eu, olha só, bebendo todos e, ó. Os NPCs em geral estão muito legais, esse game. Ela está falando com alguém ali. Vamos continuar ouvindo. E o legal é isso, o jogo te dá opções de diálogo muito interessantes, tá? E, geralmente, quanto mais tu instigar a tentar ouvir o que a pessoa tem para te falar, tu pode pegar e falar assim, tá, velho, para de falar, eu quero seguir a missão. Mas tu pode falar, não, fala mais sobre isso. E aquele negócio, fala sobre isso. Geralmente, tu acaba desbloqueando quests especiais, tá? Então, além dos diálogos estarem muito agradáveis de ouvir e de ler, né? Vou continuar ouvindo o que ela está falando, olha a história dela. Vamos lá, 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 vamos lá. Quem é você? Quem é você? Sou o Guilhermão S. J., prazer te conhecer. Guilhermão S. J., você está sempre bêbada? Sim, vou falar isso para ela. Você acha que isso é droga? Eu tenho... Você precisa sair mais. Sente, parta, me faça uma bebida e vamos conversar. Ok. Claro, garçom, outra rodada. Vou ficar para conversar, mas parece que você já bebeu demais. Eu vou beber... Olha só, eu vou fazer isso agora aqui. Eu vou conversar mais com ela para ver o que ela vai largar para mim. De repente, ela me larga alguma quest especial, alguma coisa assim. Então... Claro, garçom, outra rodada. Taguei dois bits, que é a moeda do jogo. O que você está fazendo em Stellar Bay, estrangeiro? Só estou ouvindo com meus próprios olhos. Do jeito que as pessoas falam, parece que é uma... De lugar. É isso que eu vou falar. É uma foda. É uma foda gratuita, mas é uma foda gratuita, mas... Há muitas formas de pôr o seu próprio caminho. As pessoas parecem assim. Além disso, a buzinha é boa. Saúde, olha, soube que você pode me ajudar a encontrar um informante. Ou então, cortar a conversa. Então, vamos seguir, então, falar sobre o informante. Bem, 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 bem. Vamos lá para brass nuts, então, não vamos? Brass... Espera, isso não é... Brass rats? Vamos... Vamos falar de negócio. Eu estou indo para trás depois que eu sobrei. Você quer uma guia mais rápida do que isso? Você tem que me pegar algo para acelerar a minha cabeça. Exatamente! A nossa dispensaria aqui mantém uma troca de, uh... Bem... Eu não sei o que eles são. Steróide ou... Caffeine ou algo? Pílulas. São... Muito boas. Eu estou corta por um mês. Por conta de precisar de uma de quase todos os dias. Mas eu estou certeza que você tem seus caminhos. Pense-me uma e vamos estar todos juntos. Ok, e se eu não puder pegar as tais paradas com esteróide ou cafeína? Paradas com esteróide ou cafeína? Você nem sabe o que está tomando? Medicina 25, porque eu tenho o skill Medicina já acima de 25. Por isso que ele está me oferecendo essa possibilidade. Você está falando de cafeinoide? Aquilo é só um estimulante. Exatamente. Bem, eles funcionam. Nós temos um negócio ou o que? Você não vai encontrar um negócio melhor no Halcyon que a nossa especial oferecida uma vez para uma unidade de refurbos de sanidade. Lembre-se, se é suave, é um trabalho para o Halcyon. O que é... O que é que fala? Nessa loja aqui. Onde é que está esse troço, será? O que é isso aqui? Examinar. Cartela de bingo da conversa de bar da Nioca. Várias frases foram riscadas. Bem entre os olhos. Tinha três, não. Quatro deles. O rapididão era desse tamanho. Derrubei com um tiro só. Me paga uma bebida. Então ela já é famosa por contar as histórias de caçadora dela. Legal os detalhes. Vamos ver se a gente pode achar um negócio para ela. O que é isso aqui? Olho, olho, toxinão. Vou roubar, não dá nada. É um game, pessoal, de muita exploração. E... A gente ficar procurando item e tal. Enfim, outras coisas. Sempre ficar catando lugares interessantes para a gente fazer as coisas. Será que é aqui nesse prédio que eu preciso desse remédio que ela pediu aí? Porque eu não vou pegar essas coisas porque senão os caras vão me ver e vão... Olha o que eu estou roubando, né? Aqui não é também. Pode ser aqui. Não. O que está aparecendo em vermelho, pessoal, é porque se eu pegar vai ser considerado roubo. Então, se eu não tiver ninguém olhando, não dá nada. Vamos ver aqui. Olha, o cara viu, o cara viu, o cara viu. Ele não consegue vir aqui porque os dois dele pensam que estão na frente. Dá licença. O que você acha que você está fazendo? Ele veio mentir ao saco. Então, assim, olha, como eu investi muito... A gente pode fazer a build do nosso personagem. Eu investi muito na questão de diálogo do personagem, tá? Então, assim, eu sou um grande mentiroso. Eu intimido as pessoas. Eu consigo persuadir elas. Então, assim, eu poderia aqui subornar ele. Pagar uma grana pra ele, pra ele fingir que não viu nada. Mentir. Eu gosto de intimidar. O que me der na telha. Faça o que você quiser, eu acho. Faça o que você quiser, ele ficou com medo de mim. Tá, deu certo. Então, olha só. Isso aqui é muito legal. Que bom que aconteceu. Isso acontece de vez em quando, tá? Durante o jogo, as coisas vão acontecendo. Do nada, ele te avisa. Opa, encontramos uma falha em você. Ele encontrou uma falha em mim agora. Como é que isso que funciona? Ele encontrou a paranoia. O que é a paranoia? A detecção frequente pelos guardas deixou você uma pilha de nervos. E mais ainda, quando você se esgueira ou passa por áreas restritas. O efeito vai ser pra mim... Se eu aceito... Isso aqui eu posso aceitar ou não, tá? Perder um ponto de atributos de personalidade. Isso vai ter de um até cinquenta, tá? Então, enfim. Mas é um ponto, né? Mas a vantagem que eu vou ter... É que eu vou ganhar um ponto de talento. Talento são skills especiais, tá? Então, assim, eu posso escolher se vale a pena ou não vale a pena. Menos um de personalidade só... Tô achando interessante que tô achando que vale a pena pegar esse ponto de talento, hein? Porque pra receber um ponto de talento, tu precisa subir dois níveis. Quando tu sobe dois níveis, tu ganha um ponto de talento. Então, demora um pouquinho pra ganhar um ponto de talento, né? Quer saber, velho? Eu acho que eu vou aceitar. Porque eu tô com vários pontos de personalidade já, então... Nada, aceitei. Tá? Então, eu vou ter... Predominantemente, naquelas situações, um ponto a menos de personalidade. Beleza. Mas como eu tenho bastante, tô investindo nisso, então não vai fazer grande diferença. Então, eu ganhei um ponto de talento agora. Bom, aqui estão os talentos que a gente pode escolher, pessoal. E a gente tem três patamares, né? Eu tô só com o primeiro e o segundo liberado por enquanto. E são coisas do tipo... 25% de velocidade durante o DTT. O DTT é uma dilatação temporal que o nosso personagem consegue fazer. Que é, basicamente, conseguir enxergar as coisas em câmera lenta. E atirar, por exemplo, mais rápido. Então, eu consigo mirar na cabeça de alguém e dar vários tiros ao mesmo tempo. É tipo um Watts do Fel Alto, pra quem conhece. Interessante. 25% de velocidade de movimento durante o DTT. Então, eu tenho que escolher agora um talento aqui extra pra gente. Ou eu não preciso escolher agora e poderia deixar pra depois também, né? Exatamente, vou deixar pra depois. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as habilidades, como é que funciona a árvore de skills, né? A gente tem as habilidades aqui. Armas brancas, não alcance, defesa, diálogo, que eu boto em vários pontos, né? Furtividade, tecnologia e liderança. Dentro delas, tem outras especialidades. Abaixo de 50, pessoal, quando a gente vai dar pontos, quando eu tenho pontos de habilidade, não é o caso agora, eu não subi de nível agora. Se eu boto pontos de habilidade em armas brancas, por exemplo, que cada um tem 10, eu ganho pontos pra armas brancas de uma mão e duas mãos. Pras duas habilidades, tá? Longo alcance, eu ganharia pontos pra pistolas, armas longas e pesadas. No momento que alguma delas chegar a 50, eu tenho que subir elas individualmente. Então, os 10 pontos que eu ganho por nível, eu ganho 10 pontos a cada nível, eu tenho que, em vez de subir os 3 ao mesmo tempo, eu tenho que subir um por um daí. A partir de 50. E daí, a cada dois níveis, ganha um talento. A gente tem a parte de detalhes aqui, que são os detalhes do nosso personagem. O resumo, né? Que foi o que eu escolhi bem no começo do jogo, que é a inteligência, como é que é, o charme, enfim, o que eu botei de características pra ele. E também tem a questão da reputação com as diferentes facções dentro do jogo, à medida que os atos, as ações que a gente vai tomando. Vamos voltar pro game, então, que eu tenho que achar esse negócio pra... Pra nossa amiga ali, o meu nome dela mesmo? A Nioca, não faço ideia de onde eu vou achar esse troço, viu? Tipo, uma farmácia foi o que ela disse. Velma parece que não é de forma de você. Ela é sempre gringo. Não, eu quero dizer... Opa! Tá com cara de ser aqui, velho. Isso parece uma farmácia, né? Não se torne tão difícil na ela. Olha que legal. Altas conversas entre os NPCs. Muito bem, amarela. Mas você vai parar de ir ao mesmo tempo que você quiser. Olá, amarela. Por que eu não acredito que eu já vi você antes? E com as caras caras como essas, eu vou lembrar. O que a A. Abigail pode fazer para você? Ok, certeza que eu ia ser com ela. Eu poderia perguntar da Velma que ela estava falando, agora tu vê. Com certeza se eu perguntar essa da Velma, a gente iria desbloquear uma quest. Mas deixa eu só fazer isso aqui. Vamos perguntar da Velma rapidinho, só pra ver, né? Ela trabalha na pesquisa da pesquisa, próximo à porta. É bastante trabalhadora, mas ela tem um pouco de tempero. Não tem desagreamento lá, amarela. Desculpa, mas a Velma pode ser um pouco... ...prickly. Oh, mas aqui eu vou de novo, corrigindo a minha boca quando não é nada do meu negócio. Havia algo mais que você precisava? Ok, sabemos que a Velma já é meio nervosinha. Você está encarregada da distribuição de remédios? Sim, verdade. Alguém tem que manter a gente de Steller Bay saudável e energizada. Perfeito. Você parece bem animada com o seu trabalho. Oh, mas eu sou. Ah, eu tenho que ver bastante de meus neighbors aqui. E eu amei um pouco de gosso. Ok. Tá, nada por enquanto. Valeu. Então tá, não é com ela pelo jeito, cara, mas enfim. Se a Velma é capaz de correr a pesquisa, ela pode certamente pegar um... ...cafenoide dela, olha só. Ela também pode pegar o cafe-noide dela. Com o Brack morrendo, ela está trabalhando em doubles e precisa de um pequeno. Muito bem, amarela. Mas você vai parar de volta quando você quiser. Hum? Obrigado, Alguém é importante prestar atenção nas conversas. Ela falou do cafe-noide, é o que a gente precisa. Hum... Será que ela não vai me dar o cafe-noide dela? Deixa eu ver. Olá, de novo, querido. Deixa eu ver se ela fala alguma coisa agora. Já que eu ouvi essa conversa. Não, não tem como perguntar do cafe-noide pra ela. Só uma coisa aqui atrás. Roubar vertigem nova. Ilustimulante. Cartucho de bits. É tudo roubo, né? Cara, onde é que tá o cafe-noide dela? Será que tá guardado em algum lugar? Vamos dar uma olhada, invadir a casa dela. Vamos dar uma olhadinha. Aqui é o banheiro. Ou então procurar essa velma. Aqui eu não posso abrir porque tá faltando pra mim dois negócios. Ele pra abrir... Aqui já é a saída do prédio. E aqui? Tem um quarto. Vou pegar isso aqui pra mim. Já se realizou uma magnética. Eu tô roubando, tá, pessoal? Caramba, cadê esse computador aqui? Vamos dar uma olhadinha. Autenticação de funcionário. Ah, pra poder hackear tem que ter 50, pessoal. Eu não tenho 50 de skill hacking. Vou tentar criar uma nova conta. A configuração da conta requer uma conexão persistente pra torre de comunicações. Droga. Quanto eu tenho de hacking? Deixa eu ver. Hacking... Onde é que tá? Tá aqui, habilidades. 33, nossa, falta muito. Falta muito pra conseguir, pessoal. Que sacanagem, cara. Onde é que ela falou que trabalhava? Que essa velma trabalhava mesmo? Vou perguntar de novo pra ela. Olá, querida. Ela trabalha na fábrica de pescado aqui do lado. Dá um duro danado. Beleza. Tô passando as conversas aqui pra ela falar com ela. Na fábrica de pescados aqui do lado. Onde é que deve ser? Peguei esse negócio aqui, ó. Stellar Bay. Não, não sei se esses dois... Não, vamos procurar ela. Ei, Velma, eu peguei suas pílulas de cafenoide. Você é um salvador. Espero que Abigail não te dê um tempo difícil. É o cara aquele. Alguma palavra sobre Braxton? Nada. Eu não sei quanto tempo eu posso cobrir dele, também. Dê-me essas pílulas, por favor? Aqui você vai. Você sabe, você pode considerar uma verdadeira noite de dormir, em vez de. Cara, sorte que eu vim jogar exatamente nessa parte. Tô podendo mostrar pra vocês um pouco da mecânica do jogo. Mas o game é tipo... É isso aí, sabe? Bem detalhado, a gente tem que prestar atenção nas coisas. Enfim, as coisas estão nos pequenos detalhes. Enfim, muito bacana, cara. Vamos falar com ela, então, pra ver se a gente consegue comprar dela essas pílulas. Então... Olha, você pode dizer com a Catherine que o novo lançamento vai estar pronto quando estiver pronto, ok? Ela está bem-vindo para vir aqui e pegar as bolsas dela se ela estiver em um momento tão rápido. Ok, vai com calma, só estou dando uma olhada. O que você está falando? Catherine? Mentir, Catherine disse que ia te empacotar se você continuasse falando assim. Eu vou dizer isso pra ela. Ela disse pra ela. Bem, eu posso ver que eu estava errada. Porque se a Catherine realmente tivesse enviado você, Havia muito mais explotivos na sua mensagem. Espero que você possa me perdoar a minha tempura. Esse trabalho me está funcionando há muito tempo. Primeiro, a minha auto-loader formante está passando um passe-out e agora a minha chief pescatológica de saúde pescatológica está errada. Nossa. Olha só, com certeza isso vai ser uma quest. O chefe responsável pela saúde pescatológica está desaparecido. Quem é esse capataz? Peraí, chefe do quê? Braxton. Ele está em charge de pegar o fio de gato, mas também para garantir que eles não conseguem ter muito tumores. Ele é um verdadeiro wizard com os farmacêuticos, mas ele tem uma ideia criativa de horas de trabalho. Ele vem com viver em uma colônia gratuita, eu acho. Eu não posso continuar trabalhando em dois passos. Desde que você não parece estar contraído por si, talvez você possa se perguntar sobre ele. Ele vive nos apartamentos. Diga-lhe o que a Velma disse para pegar o fio de gato aqui, ou ela pode começar a notar esses extra-drugos que ele foi tomando do suporte. Algo mais na sua mente? Você diz que Braxton andava roubando medicamentos? Você diz que Braxton andava roubando medicamentos? Por que você não entregou ele? Quem é essa Catherine que você mencionou da primeira vez que eu estive aqui? É esse capataço. Olha só, isso aqui vai ser a quest dela. Ela pediu pra mim falar com o cara sobre... É o cara que tem que ocupar o turno dela quando ela sai, tá? Que eu vou falar com ele depois. E isso aqui, ela falou de outro problema pra mim que o tal do Caleb não tá trabalhando pra ela mais. Então eu posso tentar resolver isso pra ela. Eu poderia dizer que eu não tenho tempo pra isso, mas eu posso dizer pra ela. Eu posso falar com o Caleb por você. Por que você simplesmente não paga mais a eles? Tenho certeza que você consegue fazer eles voltarem. Vamos falar sobre outra coisa. Não, eu posso te ajudar. Você quer que ele se torne um pouco enquanto você está com ele? Eu estou brincando. Muitas vezes. Se você puder fazer isso sem perdoar a sua performance. Se você puder encontrar um jeito para ele voltar para o trabalho, eu vou fazer o seu tempo. Vou começar o seu esforço. Veja o A-Club. Laniati Club, Laniati Club. Ok, o Caleb. Perfeito. Perfeito. Fala com você depois. Ok. Tá, pessoal. A gente está aproveitando pra ver que é uma quest bem complexa, assim, pra conseguir, simplesmente, fazer com que a... Que a nossa outra amiga, que tem um nome engraçado, Nio... Põe o nome dela, esqueci. Acompanha a gente na questão mais importante. Vamos dar uma olhada no diário aqui. Eu estou com essa quest aqui, a Nioca, o nome dela. E eu vou selecionar, então... Essa daqui, eu acho. Mão de obra. Não, não é essa daqui. Isso daqui, ó. O apartamento de Braxton. Braxton não aparece no trabalho há alguns dias, então Velma está fazendo turnos adicionais. Ela pediu pra você ir até o apartamento dele e fazê-lo voltar à fábrica de pescado. Vamos falar com ele, então. Onde é que é o cara? Eu marquei a quest dele. Tá. Pra lá. Vamos lá, então. O game tem muita conversa. Agora a gente está num momento aqui de quest, de descobrir as coisas. É um trabalho de investigação, né? Mas tem a parte que a gente sai por aí, explorando, matando bicho. Opa! Mataram alguém? Como assim falar com esse cara? Eu acho que eu vou estar morto. Se recomponha e me diga o que aconteceu. Ah, não, velho. Quer ver que foi o cara que está morto? Não entre no de baixo à direita. É lá que o corpo está. Ok. O cara ficou bem abalado. É o de baixo à direita? Foi isso que ele disse, né? É o de baixo. Esse é aquele ali. Cara, é o mesmo apartamento. Certeza que o cara está morto. Aqui. 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 Aqui a vítima. Vou roubar essas coisas aqui. Vou ver se a gente entregou alguma informação aqui. Aqui tem alguma coisa. Examinhar isso aqui. Talão de apostas do lança-bol. Esse talão de apostas lista algumas apostas cada vez mais ousadas em um time chamado Colonos da Mormente. Ele é da lateral aberta, casa de apostas em lança-bol. É o trabalho de detetive mesmo. Ok. O cara andava apostando pelo jeito. Não pagou e mataram ele. Está aparecendo pelo menos. Nós temos aqui. Mala feita às pressas. Várias roupas esfarrapadas. Com corte e cores iguais. Corte e cores iguais. Estavam enfiadas nessa mala. Nós temos aqui. Olha lá. Procure e pistas no apartamento. Cartucho de bits. Bits é o dinheiro do jogo, tá, pessoal? Vamos ver o que tem mais aqui no banheiro e tal. Nada. Cara. Eu estou achando que esse aqui era o cara que a gente veio olhar, viu? Opa. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Lá em cima tem outra coisa. Exatamente. Exatamente. Ok. Isso é outra missão já, pessoal. Eu encontrei esse corpo aqui. E agora eu posso investigar essa casa de apostas para ver o que aconteceu aqui. Ainda tem a missão ali de cima que eu estou fazendo por causa da medicação, tá? Então, isso aqui. Essa missão, o rato inoxidável, que é essa daqui que eu acabei de encontrar, vai ficar para depois. Vamos lá falar, então, com o Braxton. Não era o Braxton que estava morto ali. Não, ninguém viu nada. Isso aqui são lojas que a gente pode comprar as coisas, tá, pessoal? Lojas automáticas. Vamos lá, então. Procurar o Braxton. Não fale de lançar voo perto do Isaac. Ele não vai parar de falar nunca. Não vejo o cara faz tempo. É o Isaac que está lá morto lá embaixo. O Isaac que está morto lá embaixo, ele vai ficar desculpado. Ok. O Isaac. Ó, esse é o Braxton, quer ver? O que ele está metido nisso? Parece que estava escondendo alguma coisa ali. Não, Laura, Laura. Não chegue de fininho assim. Estou procurando pelo Braxton, você viu ele? Braxton? Eu nunca ouvi de um Braxton. Eu não tenho nada para você, desculpa. Como assim? Não, ok. Talvez, apenas um pouco. Braxton sempre tem um bom saco. E eu só gosto de deixar um pouco. Deixem pensar sobre os marauders e os raptadons fora, você sabe? Oh, peraí. Tá, pelo jeito, ele além de trabalhar lá na fábrica de pescado, ele é meio traficante de drogas, né? Era o que eu precisava, valeu. Lembre-se, se você deixar a unidade de Sam ser feita por wild life, é no lar da garantia. Tá, beleza. Sabemos onde ele está, agora então investigar a casa. Essa casa fica, pelo jeito, do lado de fora dessa cidade que a gente está agora, né? Aparentemente é isso. Vamos lá, então. Agora vocês vão poder ver o lado de fora. Esse planeta que a gente está aqui, especificamente, é um planeta bem perigoso. Bem perigoso, tá? Tem uns inimigos, tem uns monstros aí bem chatinhos, tá? Tem planetas que a gente vai ter mais humanos, né? Ladrões, enfim, mercenários. E outros planetas como esse daqui é virado em bicho, cara. Mas falando sobre o game, pessoal. No geral, eu estou gostando muito dele, porque eu adoro RPG, eu adoro o Fallout. E pra mim, ele está me dando uma pegada de Fallout, com exceção da questão do mapa que eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Eu já estou te concentrado na frente. Olha os bichos lá na frente, já. Então, assim, com relação ao mapa, está bem legal. E os diálogos estão muito bons, realmente. Até esses que eu mostrei pra vocês agora não foram os melhores. Eu achei eles bons. Eu gosto desses diálogos. Mas já tive diálogos e tomadas de decisões muito mais interessantes, tá? De tu mexer com a vida dos caras na cidade, sabe? Mudar comandos, tirar um cara do comando e colocar outra pessoa. Muito bacana mesmo. E ele, diferentemente do Fallout, dos jogos da Bethesda, ele quase não tem bug, né? O jogo está bonito, não está pesado. Está uma maravilha. A gente tem que ir pra lá, vou dar uma olhadinha no mapa aqui rapidinho. Mas é um jogo mais pra ser curtido, né? Ele é pra ser curtido e tal. Diálogos, jogam, calma. Explora todos os cantos. Se não é o tipo de game que você gosta, não adianta. Mas, assim, eu gosto muito, cara. Estou gostando demais. Estou realmente apaixonado por esse game. Uma grandissíssima surpresa. Eu não estava esperando nada por ele, na verdade, tá? Na verdade, é pertinho. Só passando aqui, ali do lado. Quando ele foi anunciado, eu fiquei super empolgado. Mas, depois que eu vi as primeiras gameplays dele... Vai ter uma casa aberta ali, dá pra dar uma olhadinha. Eu não gostei tanto, sabe? Mas, depois, quando eu joguei, eu voltei a gostar imediatamente. Porque está bom demais. Vamos olhar aqui rapidinho, olha só. Uma coisa negativa do jogo é o seguinte. Aqui não tem nada nessa geladeira. Aqui tem algumas coisas, ó. A gente tem... Opa, botão errado. A gente tem upgrades para as armas, tá? Uma coisa que eu não gostei, como eu ia dizendo... A gente instala os upgrades nas armas, tá? Eu não extrai nenhum ainda. O que eu não gosto é o seguinte. O jogo não tem lanterna, então ele tenta mexer com a luz para que tu consiga sempre enxergar. Mas eu acho uma pena, sabe? Porque eu gosto da mecânica de lanterna. Realmente, eu acho uma pena. Tem coisa aqui embaixo que eu falei pra vocês. É um jogo de entrar nos lugares e tal. Explorar, pegar munição, pegar itens. O sistema de... Deixa eu só mostrar pra vocês rapidinho. O sistema de... Pra melhorar a vida que eu fiz sem querer antes. Que é esse aqui. Vocês podem ver lá em cima, que tem... Ali em cima, na esquerda, Tem uma embalagenzinha de medicina ali. Como se fosse uma mochilinha de medicina. E tá... Vezes 66. Porque eu tenho 66... Vamos dizer assim, doses pra melhorar a vida. E como é que ele funciona? É assim, olha só. A gente vem aqui no... No inventário. Aqui, na vida. Olha só. E daí, a gente tem os consumíveis. E a gente pode colocar várias substâncias ao mesmo tempo. Então eu posso montar um kit... De vida, que além de melhorar a minha vida, Que tá isso daqui, ó. Eu posso botar aqui, por exemplo, ó. Uma pílula que levanta os ânimos. Intervalo de uso de habilidades do companheiro. Menos 50% durante 15 segundos. Ou então isso daqui, olha só. Creme de endurecimento... Endurecimento dérmico. Proteção mais 10 durante 20 segundos. Eu posso colocar aqui dentro, assim, ó. Até 4 coisas. Por enquanto eu tô com apenas 3 desbloqueadas. Mas vamos seguir ali pro nosso destino. Tem um bicho ali na frente. Eu vou ter que matar eles, cara. Não vai ter jeito. Eu vou usar pra vocês aqui a... Deslocamento... Opa, tem mais daqui, ó. Droga. Olha só. Eu coloco câmera lenta que eu consigo atacar os caras mais rápido. Mas dura bem pouco. A gente tem um sistema de skills, olha só. Eu mandei o personagem usar o skill. E o outro? Esses skills dos nossos companheiros... Eles... Eles usam e depois eles precisam de um tempo pra recuperar de novo. A gente tá começando! Ah, perfeito. Acho que foi isso. Vamos lá. Eu nem vou lutar esses bichos porque eles só tem carne, umas peles e tal. Não me são muito úteis. Casa que a gente tem que ir... Pra próxima, eu acho. Mais ou menos. Conta. 129. Ele tá cantando as sujeiras... Porque esse robô é ali a casa. Nós estamos perdendo a música de tema. Esse robô... Ele era um robô de limpeza que foi modificado pra... Poder guerrear, né? A gente colocou uma arma nele. E ele tá agora virou nosso companheiro. A gente tem outros companheiros, mais interessantes até. É que nesse planeta aqui eu desci com esses dois, infelizmente. Pra mim trocar, eu teria que ir na nossa nave. A gente tem uma nave que viaja entre os planetas. E lá estão os outros companheiros que eu poderia trocar eles. Então... Mas agora a gente tá com esses dois mesmo, paciência. O que que eu vou fazer? O que que tem aqui? Deixa eu ver. Ó, munição... Opa, usei sem querer o negócio. Munição leve, selo de energia. Aqui é a casa, ó. Residência dos Mater. Um visitação? Que surpresa inesperada. Por favor, venha. Venha. Nós estamos armados com os dedos. O que ele vai fazer? Nos matar com generosidade? Isso é o espírito. Agora venha. Fique-se confortável. Ok, procuro por um homem chamado Braxton. Aparentemente ele veio aqui. Obrigado, aceito com prazer. Tô achando muito estranho esse convite deles, velho. Tô achando muito estranho. Mas eu tô aqui pra procurar o Braxton, então... Eu saio falando ou... Eu vou aceitar. Eu vou com eles. Eu vou na brincadeira, tá? Obrigado, aceito com prazer. Não vou falar nada do Braxton ainda. Excelente. Pessoas secretas. Perdeu o meu apetite. Perdeu o apetite. Levi Matter. Edgar Matter. Tá lá, esposa. Vamos falar com o Levi. Oh, olá lá. Você veio para... Para um... Dinheiro? É, eu acho que sim. Eu não tô afim de falar do Braxton, porque eu acho que eu vou entregar alguma coisa se eu falar. Isso é legal. Alguém veio aqui... Uma semana atrás? Ou ontem? Ok, ele esqueceu. Você tá bem? Parece meio confuso. O cara tá bem esquecido. Será que isso é porque você anda comendo carne humana? Eu tô com um palpite que esses caras são canibais, velho. Sério mesmo. Eles querem me jantar. Mas é só um palpite, calma. Já chega a te encontrar no Braxton, talvez eu possa te ajudar. Talvez eu possa te ajudar. Depois de comer, como assim? Como assim? Depois de comer? Eu deixava sem paz agora. Cara, eu tô com medo, velho. Sério mesmo. Eu vou dar uma investigada na casa. Vou falar com a mãe antes. Vamos no olhinho na casa primeiro. Opa, tem alguém aqui em cima. Please matter. A porta aqui. Ó, daria pra eu abrir. Posso arrombar ela, cara. Eu tenho skill e tenho negócio. Opcional. Chave da casa de Matter. Não, eu não vou arrombar pra não gastar aquilo ali. Vou tentar pegar a chave. Olha com essa aqui, peraí. Oh, oi lá. Olha a cara deles. Você veio trazer mais dessas caninas de rocket? Rocket candies? Vou mentir. Claro, eu trouxe alguns. É o Braxton. Certeza que é o Braxton. O nome dele era Braxton? Por que ele não está mais trazendo os doces? Isso que eu vou perguntar. Por que ele não está mais trazendo os doces? Opa. Opa. Agora eu vou perguntar. O nome dele era Braxton? Eu não sei. Eu não sou realmente capaz de falar com estrangeiros. A mina é maluca. O que pode me contar sobre esse homem? Ele não vai falar nada, eu acho. A mama e a papa disseram que ele virem da cidade. Quando nós ficamos enfermos uma vez, ele trouxe essas caninas para nos fazer bem de novo. E eles funcionaram. Agora nós sentimos melhor do que nunca. Perfeito. Preciso ir agora. Ok. Talvez eu vejo você no diner. Atenção. A Sam especialmente formular a remover flúido de sangue. Foi conhecida por comer através da carne. Apenas com a consciência. Nossa senhora. E mais mudar essa casa, velho. Vou abrir essa casa, vamos ver. Vai o quarto dela, provavelmente. Rosa. E tem aqui. Opa. Opa, como assim? Ei, o que você está fazendo no meu quarto? Ela viu, droga. Também eu. Desculpa, só estava dando uma olhada. Se não quiser que as pessoas mexam nessas coisas, tracue tudo. Talvez eu falo a mama e a papa. Então você vai ser desculpa. Não, não vai contar não. Não, não vai contar não. Você está tentando roubar a última das minhas caninas de foguete, não é você? Seus doces de foguete? As que vêm em uma bota com um foguete de foguete. Como o outro cara tinha que trazer. Cara, isso está parecendo o Nunca-Cola. Só lembrar as Nunca-Cola. Fale o alto. Porque é uma garrafa com foguete, não era esse símbolo aí? Que eu estou enganado. Calma, eu tenho que ir embora. O que você acha que está fazendo? Nossa, cara, vai dar ruim pra mim. Eu não tinha que ter feito isso. Vou subornar. Mentir, na dica de nada. Eu vou intimidar, ele vai ter que dar certo. Eu vou persuadir dessa vez. Eu já estava saindo. Ok, deu certo. A gente conseguiu escapar. Fiquei mesmo bastante preocupado agora, hein. Melhor eu não roubar ali, não. Aqui tem um outro quarto, ó. Agora eu estou com medo de roubar, cara. O que tem aqui, será? Peraí, peraí, peraí. Vem pra cá, gurizada. Eu vou fechar essa porta aí. Aí ninguém vai ver, tá? Vou examinar, olha só. Diário de Poesias de Levi Mater. Particular, não leia. Amanhecer, o sol surge no horizonte, redondo, macio e quente, feito caroço de cisto porco, o dia só começou cheio de... Nossa, velho. O cara é bem louco, velho, né? Não tem nada, é só um... É uma bobageada, é engraçado, tá? Mas deixa quieto. Vamos lá, vou pegar isso aqui, ó. É só ter fechado a porta, né? Esse cara aqui não ia dar nada. Tá, aqui não tem nada, vamos embora. Com licença. E aí, Lizzie Matter, maluca? Tinha uma coisa interessante aqui dentro? Carlos do lanceboca? Não, não tinha nada de interessante, assim, que eu pudesse descobrir alguma coisa. Então é isso. Vamos embora de novo. Vamos olhar lá em cima. Antes da janta. Adorando essa casa, tá bizarro. Parece a família Adams, mano. Aqui. O quarto do casal. Preocupado. Nós temos aqui umas cartas. Porta fechada que eu poderia abrir. Ou então pegar a chave da casa de Matcher. Eu acho que eu vou tentar pegar a chave, velho, de algum jeito. Não tem nada aqui. Eu acho que eu já olhei a casa inteira. Eu poderia abrir aqui, descobrir e já sair resolvendo o problema. Mas eu tô apostando que era deixar a coisa acontecer. Eu tenho certeza que eu vou me dar mal no final, velho. Aliás, eu não vou, né? Porque eu não vou me dar mal. Porque eu não vou deixar eu me dar mal. Mas eles vão tentar me pegar. Deve ser canibais. Só pode ser, velho. Gostou de sentir. Aqui eu já olhei. Essa porta também é fechada. Nossa, que casa grande, cara. Vamos lá. Então vamos conversar com a mãe agora, dessa vez. Que surpresa. E apenas quando eu estava começando a cair que tínhamos a última boa companhia para um espelho. E ainda não tem como criticar o seu otimismo. Se vocês querem tanta companhia, por que vivem aqui tão longe? O eterno não deseja que nós escutamos e escutamos, escutados por paredes. Nós todos compartilhamos a espelha do divino. E nós fomos feitos para a espelha de estrelas. Aqui, nós somos livres. E mesmo a parte da sociedade, o universo nos oferece, como o seu ser aqui prove. Ok, ó, eu tô aqui e o universo provém pra eles. Eu vou ser a janta, certeza. O que quer dizer com isso? Só que a sua presença aqui é um dono para nós e um que não temos por conta. Olha pra mim, se torna a se torna como se essa carne vai cozinhar. Por que não se torna até que estamos prontos para o dinheirinho? Ok, guys. O jantar não tá pronto ainda. Deixa eu achar essa chave deles. Será que essa chave tá em algum lugar? Eu tô achando que deve estar no corpo de alguém, tá? Teria que matar algum deles. Mas... Enfim. Tô achando que eu vou ter que arrumar uma daquelas portas, cara. Não vai ter jeito, hein? Eu tô achando que eu vou arrumar aquela porta lá de cima primeiro, porque eu acho que deve ser mais importante no quarto deles. Dá licença aí. Nós temos uma porta pra arrumar. Tomara que tenha mais gasuas pra mim pegar aqui dentro, daí eu consigo arrumar mais alguma coisa lá embaixo. Essa vamos arrumar, então. Vamos, vamos olhar. Olha aí, ó. Falei, cara. As pessoas secretas, tem um corpo ali. Só ver essa quest que ela atualizou pra gente poder ver. Aqui, ó. Braxton estava fazendo uma entrega pra esse pessoal, tá? Edgar lhe convidou pra ficar para o jantar, tem um cadáver sem cabeça no quarto do segundo andar. Não é possível identificar o corpo à primeira vista, mas pode ter alguma forma de identificação nele. Valei, velho. pegar a hora da ceia. O que que é isso? Identificação de funcionário? Braxton Ruhet. É ele mesmo. Caso encontrada, por favor, devolver para a Velma ou para o supervisor atual da Operação de Pesqueiras do Iamna Estelar. Perfeito. Vamos pegar aqui essa hora da ceia. O que que é essa hora da ceia? É uma arma, cara. Vamos dar uma olhadinha nela. Tá aqui, ó. Hora da ceia. Hora da ceia. É bom, é bom, é bom. Ela faz as pessoas sangrarem. Vou ter que pá, que se eu precisar matar esses caras, vou matar eles com... com essa arma ali, cara. Nossa Senhora, velho. Tem um freezer aqui, olha só. Porque eu podia ter olhado através daqui, ó. Porque eu ia ter visto que tinha sangue aqui. Veja isso que tem aqui? Acho que é só isso, pessoal. Agora eu já posso... Nossa Senhora, velho. Deixa eu ver se não acho mais nada aqui pra eu poder... É, não tem mais nada mesmo. Queria roubar aquela lá de baixo antes de... antes de... de confrontar eles. Categoria. Ela não tá aqui. Caramba, ela não tá aqui, velho. Tá lá embaixo. Não tá aqui também. Dá até medo agora, hein. Deixa essa porta rapidinho. Aqui, aqui... Ah, não tem. Tem um negócio... A matéria dura eu não vou pegar. Nossa, eu precisava de um... Não vai... Não vai estar o suficiente aqui, as gasuas. Meu Deus do céu, eu tô até com medo agora. Ah, falta uma. Olha só, mano. Falta uma. Vou abrir isso aqui. Lá na cozinha eu vi que tinha, sabe? Só que se eu pegar os caras vão... Os caras vão me atacar. Aqui, ó. Não vai ser assim, mano. Vou preparado. Vamos lá. Eles. Eu queria estar lá agora. Olha, se eu per... Ó. Mas o que é isso? Você está traindo sangue dentro da cozinha. Traz um sangue, né? Oh, meu Deus. Você está nozado, não é? Ah, relaxe. Isso não precisa terminar mal. Ou então... É! Uma das minhas melhores qualidades. Bem nozado. Né? Meio eterno, a gente não devia. O canibal assassino está me chamando de intrometido? O boa também. Atacar. Cansei de vocês. Ah, então assim, vocês estão vendo que eu posso aqui atacar, acabar com a história, ou então tentar bater um papo com eles. Eu sempre gosto de bater um papo. E dá pra gente conseguir coisas interessantes. Dá pra gente destruir as pessoas também. É uma loucura. No jogo, evidentemente. Relaxa, isso não precisa terminar mal. O canibal assassino também está me chamando de intrometido. Isso que eu vou falar pra ele. Exatamente. Quickly, meu querido. Ele está agitado. Não podemos deixar o pepio se apoiar. Olha só, ele não pode... Nossa, que coisa horrível. Não se preocupe. Vamos fazer isso rápido. Vai me atacar. Nossa, estou quase morrendo, velho. Seguinte, ó. Nossa senhora, é tanta gente que eu fiquei confuso aqui, mano. Você viu que tinha monstros em Monarca. Nunca achei que fossem iguais as pessoas. Sempre rola um lance de canibal em Fallout, mano. Eu adoro isso. Isso aqui não é Fallout, evidentemente. Mas é que os caras, né? Cápsula de Fococitol. Opa. Sempre perdoa o botão errado, mano. Pelo amor de Deus. Peguei isso daí. O que mais nós temos? Cartucho de Beats. Licor de Rochamora. Vou roubar as gazuzas. Agora vou poder abrir lá em cima. Cartucho de Beats, munição leve, adreno. Morreu todo mundo, né? A chave deles, ó. Beleza. Vocês estão vendo, pessoal? Assim, ó. Vocês estão vendo um pedacinho do jogo. E já viram como ele pode ser complexo e te ofertar situações bizarras. É por isso que eu gosto desse jogo, cara. É um jogo de exploração muito bacana mesmo. Muito legal mesmo. Então vamos abrir essa porta aqui agora. A gente tem a chave, né? Ah, é. É só uma chave pra sair. Nossa, eu ia gastar coisa destrancando isso daqui. É só pra sair. Tranquilo. É o lado de fora. Ah, já tá dia. Excelente. E agora? Tem alguma coisa aqui em cima, será? Não tem nada. E agora, pessoal? Eu já peguei as coisas. Vamos voltar lá, então, pra cidade. Deixa eu dar uma dica aqui na quest, o que a quest tá dizendo. Belma Ballard era a supervisora de Braxton. Ela vai querer saber o que aconteceu com ele, exatamente. Vamos lá falar com a Belma. E lembrando que a gente tá fazendo tudo isso pra conseguir aquele remédio pra pra outra personagem importante, né? Que vai guiar a gente até até um informante. Então, assim, complexo. E no caminho, eu já peguei algumas side quests, né? Que eu nem olhei elas e eu posso pegar mais coisas, enfim. Esse é o jogo, velho. Esse é o jogo. Nesse clima aqui, é bem maluco. Muito bom mesmo, tá? E lembrando, pessoal, que esse game pode ser comprado na Epic Store ou então, como é o meu caso aqui, eu tô jogando pelo Xbox Game Pass, né? Então, é o serviço da Microsoft que a gente paga mensalmente. Às vezes consegue promoção por um preço bem legal e o jogo tá incluso. Opa, não tem por que não jogar esse game, olha só. Ele comprou salmiscar de quem? Não sei, vamos falar com ela aqui. A Velma. É, mas eu tenho coisa importante falar contigo. Más notícias sobre o Braxton. Manda o documento dele. Anime-se, talvez agora você possa contratar alguém melhor. É um jeito podre de morrer. É um jeito podre de morrer. Sim, eu não desejaria isso para a Catherine herself. Vou dizer, ela odeia essa Catherine. É bom saber o que aconteceu com ele. E eu deveria começar procurando uma mudança. Tem alguma outra na sua mente? Ó, minha reputação com a indústria estelar monarca aumentou, porque eu fiz uma caixa pra eles. Ainda tem a questão do Caleb. Vamos falar de Caleb. E se você estiver aqui para me dizer que ele concordou fazer o seu trabalho de novo, eu não tenho nada a dizer. Ah, como é que eu vou pegar o remédio dela? Não estou entendendo ainda, tá? Deixa quieto. Por que você não pode aumentar o salário dele? Eles trabalham duro, certo? Não merece ser compensados por isso? E por que você não pode aumentar o salário dele? Ok. Ah, olha só, cara. Olha só. Como eu tenho persuasão alta, eu preciso de 55 para eu poder usar isso daqui. Olha só. Você já perdeu o Braxton. Pode se dar ao luxo de perder toda a equipe de Caleb? Se eu não tivesse esse skill, eu não teria essa opção aberta para mim. Teria que tentar utilizar outras coisas. Eu vou usar, cara. Vou usar. Eu não quero pensar sobre isso. Ou quanto longe de perder o Braxton só vai nos colocar. Ok. Conte o Caleb que ele e a sua equipe podem ter as reis. Mas eu preciso eles de volta aqui imediatamente. Ok. Eu nem tinha falado com o Caleb ainda, mas agora ficou mais fácil, né? Agora ficou fácil, é só chegar lá e... avisar ele. É no mesmo lugar que a Nioca está. É no bar lá. Que tipo assim, é só voltar que vai ter aumento barbada. A questão é a seguinte, eu tenho certeza que se eu matasse aquele NPC, eu pegaria o remédio. Eu daria para fazer isso. Mas nem não é graça, né? Tipo, vai ser muito violento. Daí minha reputação ia baixar e tal. Talvez eu fosse ser atacado pelos... pelos guardas, morador. Ah, ele está lá em cima. Ele está lá em cima. perfeito. Eu não preciso te alarmar, mas eu acho que nós estaríamos em violação de uma declaração de uma declaração nova face, huh? Você é de fora? Sim, Capitão Guilhermão, esse jota da falível. Um navio, Capitão? O que você pensou? O que você queria discutir? Como você conseguiu isso? Espera, não importa. Se eu questionar, isso vai ser verdadeiro. Além disso, eu nunca segui como você conseguiu a Velma para fazer um caminho com a BIT card de sua própria accord. Aqui, peça isso como compensação. Não é muito, mas eu espero que nós apreciamos o que você fez. Agora, eu e meus amigos aqui, melhor voltar para o trabalho antes de a Velma derrubar um fuso. aqui em longo alcance que duas passaram de 50 eu tenho que subir uma por uma agora, entendeu? Tem que subir assim, assim, assim. Entenderam? Eu vou subir mais aqui. Eu estou investindo em persuasão, persuasão vale a pena, vocês viram? Acabei de fazer um negócio bacana com persuasão. Vou botar mais despotinhos em persuasão aqui, 60, nice. Quando eu cheguei a 60 persuasão, eu ganhei aqui uma questão, armadura do alvo que está tremendo menos de 50%. Quando eu entro em batalhas, alguns alvos podem começar a tremer de medo de mim. Então, esse cara que tremer ainda vai ter mais essa desvantagem que vai ser a armadura dele com menos de 50%. Tecnologia também gosta, viu? Ah, aqui não tinha que aumentar, né, velho? Vou aumentar esses aqui, ó. Já foi tudo, apliquei, é isso mesmo. Galera, estou quebrando a cabeça aqui, está difícil achar esse negócio. O que se eu abrisse aqui? Vamos ver, vou arrombar isso aqui mesmo, paciência. Gastar todos meus... Vamos ver. Um monte de coisa aqui, vamos ver o que a gente tem aqui. Murição pesada, Velo Cabo, não sei o que é isso. Café-noide! Nice, consegui o Café-noide. Finalmente, velho. Foi, foi tenso, hein? Foi tenso. Roubei aqui da senhora, paciência, né? Eu não sei porque ela não me ofereceu para vender, viu? Eu achei estranho. Mas paciência. Vamos então agora dar o Café-noide lá para a nhoca. Finalmente, cara. Mas é isso aí, galera. Nessa gameplay especificamente, vocês viram mais parte de diálogo e tal, um pouquinho de batalha, mas acho que deu para ter uma noção de como o game é rico nesse sentido, de como ele te abre opções, de como ele é interessante, né? E como o game é inteligente, tem um humor legal. Novamente, eu estou gostando muito do jogo, o gráfico é muito bom, tem seus problemas, né? Como eu disse para vocês, a falta de uma lanterna, a falta de um mundo aberto, como é em Fallout, mas eu até entendo, porque como a gente lida com vários planetas diferentes, evidentemente que eles têm que ser separados, né? E se a gente fosse fazer para cada planeta um mapa do tamanho de Fallout, exige um pouco de mais dos desenvolvedores, ainda mais que esse game aqui, a empresa que fez o orçamento deles não era tão grande assim como o orçamento de uma Bethesda. Mas, no geral, é um game muito bom, acho que vale muito a pena vocês conferirem com toda certeza, tá? E aí, novamente, na descrição do vídeo tem o link para minhas lives em que você pode ver outras partes do jogo e muito mais tempo de jogo, né? Deve ter umas 8, 9 horas de game, é possível, nessas lives. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like se você ainda não conhecia o canal, aproveita para se inscrever e deixa um comentário me dizendo o que você está achando do jogo, se você está gostando tanto quanto eu desse game. Acho que foi uma grata surpresa, excelente game aí para o nosso final de ano. Aliás, que final de ano maravilhoso, né? Porque a gente tem saindo daqui uns dias Red Redemption 2, a gente tem Star Wars The Fallen Order saindo dia 15 de novembro, inclusive, eu não comprei o Red Redemption 2 ainda, mas o Fallen Order já comprei. Vou comprar o Red Redemption também, vai estar aqui no canal, vai ter vídeo aqui no canal do Red Redemption, do Fallen Order. Em janeiro, a gente tem Dragon Ball Kakarot, que é a história do Goku. A gente vai poder jogar com o Goku toda a saga do Dragon Ball em um jogo RPG fantástico. Aí depois, a gente tem Vampires, Bloodlines 2, que eu também já comprei, estou esperando para quando lançar, vai se lançar acho que em março ou abril. E depois, a gente tem Cyberpunk 2077. Tudo já está na minha conta em pré-venda, esperando só lançar, então tudo isso a gente vai ter aqui no canal. Por isso, gostou, achou interessante, aproveita para se inscrever no canal, fica com a gente aí. É isso aí, confere esse game aqui que está muito bom mesmo. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.